A gente viu que é uma estrada vicinal de Stonehenge para mostrar aonde a estrada faz o túnel verde. Dizem quem é inteligente. Já o pessoal derrete um pouco. O som é incrível. Isso pode ser religioso. Isso pode ser caos. O Júri está na área. Parulho e você? Na estrada do túnel verde.